Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, e hoje vou falar a respeito dos principais problemas que a Nubank está enfrentando, né? Quais são as principais reclamações sobre a Nubank aí no site do Reclame Aqui. Então fica comigo que eu vou compartilhar com vocês algumas informações de grande importância, ok? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? Então, sem enrolação, confira aí na tela comigo os principais problemas que a Nubank está apresentando nesses últimos meses. Bom galera, um dos principais problemas apresentados aí pela Nubank, como a gente pode observar, é a respeito do PIX, né? Nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, vários clientes estavam tentando fazer transações via PIX e não estavam conseguindo, né? Inclusive, algumas transferências não chegaram nem a sair da conta. E muitos inscritos aqui também no canal estavam reclamando nesse dia 26 que estavam esperando o dinheiro chegar na sua conta e até o presente momento não tinha caído, ok galera? Então, realmente, a Nubank está enfrentando sérios problemas no seu aplicativo em relação ao PIX. Mas não é só isso não, viu galera? Entrei aqui no site do Reclame Aqui pra ver algumas outras informações que mais os clientes têm comentado aí no site do Reclame Aqui, tá? Vocês podem ver lá no finalzinho aqui, juntamente comigo. Saiba quais os principais problemas da Nubank. Principais problemas, né? Aqui tem três principais problemas aí, segundo o site do Reclame Aqui, tá? Tipos de problemas, aqui temos 15.35% em relação à cobrança indevida, né? Então, vou clicar aqui nessa setinha pra conferirmos aqui mais detalhes. Cobrança indevida, aqui tem 22.292 pessoas que reclamaram aí nos últimos meses em relação a essa função de cobranças indevidas, né? Que os bancos costumam fazer muito com os clientes. Aqui tem também o limite, né? Em relação ao limite de crédito, limite da conta, etc. Limite geral, né? 15.592 pessoas reclamaram aí a respeito desse problema com limite. Estorno de valor pago. Aqui vocês observam, galera, que tem 8.320 pessoas, né? Que reclamaram aí a respeito desse problema e a respeito de cancelamento, né? 7.753 reclamações, galera. E aqui abaixo tem o estorno do valor pago, né? Que deu aí mais ou menos 7.494 pessoas, né? Um número aí bem alto de reclamações. Então, essa aba aqui é de cobrança indevida, tá? Mais abaixo tem produtos e serviços que tá 41.52%, que é referente a cartão de crédito, né, galera? Como vocês podem ver aí, é o maior índice de reclamação que é referente ao cartão de crédito, né? Inclusive, eu tava lendo aqui alguns comentários do reclamar aqui e observei, né? Várias pessoas, né? Que já estão há mais de ano pagando seu cartão de crédito, né? Em dia, certinho, movimentando conta e até o presente momento não receberam nenhum aumento de limite, né? Então, a Nubank acaba meio que jogando sujo em relação a isso, né? Promete aumentar o limite de alguns clientes, né? Que estão movimentando tanto a conta quanto o cartão de crédito, porém, muitas das vezes acaba não aumentando, né? E isso fica meio que constrangedor, né? Fica meio que iludindo aí seus clientes, né? Boa parte é que tem limite do cartão de crédito, Nubank, sabe o que eu tô falando, né? Geralmente é aquele limite de 50 reais, 300, 450, né? Se você ver alguém com mil, já é algo assim, vamos dizer, diferenciado, né, galera? Mas, enfim, vou clicar aqui na aba reclamações de cartão de crédito E aqui vocês observam, né? A principal reclamação a respeito do cartão de crédito que tem reclamações absurdas, né? Em torno de 60.312 reclamações aí do cartão roxinho, tá? Aqui em relação a problemas gerais, 22.079 reclamações Outro tipo de produtos e serviços, 12.965 reclamações Então, vocês podem ver aí que são muitas e muitas reclamações, né, galera? Aqui a respeito do cartão múltiplo, né? Que é na função débito e crédito Temos 7.830 reclamações Já aqui abaixo, no cartão de débito, esse número cai, né? Porque em relação a débito não tem muito o que reclamar, né? Só quando o dinheiro desaparece da conta Aqui temos mais ou menos 4.562 pessoas que reclamaram aí A respeito do cartão de débito Então, galera, já deixa aí seu like, né? Se você tá gostando aí desse vídeo Mostrando as principais reclamações da Nubank, né? Então, aqui sem enrolação, sem perder tempo É pro vídeo não ficar muito longo A próxima categoria, cartão de crédito, né? Que vai englobar aqui algumas informações, né? Novamente o cartão de crédito Aplicativo Não encontrei meu problema Bancos e problemas com atendimento, né, galera? Que também é bem importante, né? Aqui novamente a respeito de cartões de crédito Temos 58.421 reclamações, né? Um número realmente absurdo Em relação ao aplicativo, né? De pessoas aí que tiveram problemas, né? Com o aplicativo 19.116 pessoas E o número de pessoas que não encontraram O seu problema, né? Que não conseguiram resolver esse problema Foram mais ou menos 14.716 pessoas Foram no aplicativo ali Procurar a solução para o problema E por fim Não encontraram nada que pudesse estar Lhe ajudando E em relação a bancos, né? Que creio que engloba também O Open Finance, né? Tem mais ou menos aqui o quê? 6.103 reclamações E por fim O velho problema, né? Com atendimento, galera Que não é algo novo aí, né? Realmente Tem muita gente reclamada a respeito Do atendimento da Nubank Que demora uma eternidade, né? Então Vocês podem ver aqui Que tem 5.759 reclamações Não é tão alto, né? Mas Vocês podem ver aqui Que já é um número bem expressivo, né? Galera Então Basicamente Essas são Algumas informações Referentes A problemas com a Nubank Tá? De modo geral Tanto em relação a cobranças indevidas Cartões de crédito Aplicativo E muito mais, né? Vou agora lá em cima Para vermos aí Qual a nota geral No reclamar aqui Em relação a Nubank, tá? Aqui vocês podem ver Que nos últimos 6 meses O valor da nota Tá 8.4, né? É um valor aí Bem bacana, tá, galera? Realmente Tá um valor Excelente E aqui Se nós formos observar aí A média dos últimos 12 meses Tem uma pontuação De 8.3, né? Então Uma nota também muito boa, tá? Nesses últimos 12 meses Aqui em 2022 Uma nota de 8.0 também Que tá ótima 2021, né? Já ficou boa 7.7 E aqui, galera O modo geral Que é importante, né? Vamos clicar 8.0, né? Então Apesar de tudo Nubank continua sendo Uma instituição Bacana, né? Legal Por conta de responder aí Aos seus clientes, né? Vocês podem ver aqui O número de reclamações 145.006 reclamações, né? E respondidas 143.650 reclamações Respondidas aí Nesse período, né? De modo geral, tá? Então Apesar de tudo Ele tem respondido aí Aos seus clientes, né? Não sei se tem resolvido O problema, né, galera? Mas Eles tem procurado responder E dar aquela auxiliada aí Pro cliente E agora Antes de finalizar esse vídeo Quero saber se você já teve Algum problema com a Nubank Qual foi o problema? Foi relacionado a conta Ao Pix Cartão de crédito Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade E não deixe de fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita E ficar bem informado A respeito De cartões Contas Empréstimos E muito mais, ok? Forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Tipo Eu E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma